Estou agradecendo a Deus a vida de Natália Nós também agradecemos a Deus o amor dos pais dela O amor que uniu e nessa união trouxe ao mundo você, Natália O amor que uniu, Natália I will see you again, oh, this is not where it ends I will carry you with me, oh, till I see you again I can hear those echoes in the wind at night Calling me back in time Back to you in a place far away Where the water meets the sky The thought of it makes me smile You are my tomorrow I will see you again, oh, this is not where it ends I will carry you with me, oh, till I see you again Sometimes I feel my heart is breaking But I stay strong and I hold on Cause I know I will see you again, oh, this is not where it ends I will carry you with me, oh, till I see you again E Natália, você tem um grande caminho a percorrer na sua vida E tem muitas e muitas escolhas também Para você parar um pouquinho, analisar Para saber escolher muitas opções Mas somente uma você vai escolher, entre tantas Justamente essa opção que você vai dar É que vai construir a tua vida para sempre Mas somente essa opção que você vai dar